Foram investidos 11 milhões e 700 mil reais na construção do novo prédio do campus do IEF Sertão. O presidente Michel Temer conheceu parte das instalações, 5.600 metros quadrados, com 12 salas e toda a infraestrutura para receber já a partir da próxima quarta-feira, 350 alunos dos cursos de técnico em logística e de refrigeração. As carreiras já existiam há dois anos, mas as aulas eram realizadas em salas cedidas pela prefeitura. O ministro da Educação, Mendonça Filho, ressaltou a atenção do governo federal com o ensino técnico. Era necessário e fundamental para os estudantes de Serra e de toda a região que tivéssemos aqui, neste importante município pernambucano, um espaço adequado para receber os alunos que atualmente cursam cursos técnicos nessa unidade de ensino e mais do que isso, atrair novos alunos para novos cursos na formação técnica e tecnológica. E viabilizando, evidentemente, um futuro diferenciado para essa mesma juventude. Durante a cerimônia, o presidente Michel Temer e o ministro da Educação, Mendonça Filho, assinaram dois termos de liberação de recursos. Um deles de R$ 2,1 milhões para finalizar a compra e a instalação de equipamentos aqui no campus de Serra Talhada do Instituto Federal do Sertão Pernambucano. O segundo termo destina R$ 91,8 milhões para estados e municípios que não conseguem pagar o piso salarial dos professores previsto em lei sem ajuda federal. Este montante faz parte de uma verba de R$ 1,297 bilhões previstos para nove estados este ano. Algo que seria lançado para o ano que vem, acertado para o ano que vem, nós estamos antecipando para este ano. Portanto, educação, como disseram aqui, volto a repetir, é a solução. No ano passado fizemos a proposta orçamentária e este ano aumentamos em R$ 10 bilhões a verba para educação. R$ 1,297 bilhões.